Este vídeo apresenta a aula número 11 do capítulo 2 do curso de eletrônica digital. Nesta aula será demonstrado que as operações ou exclusivo e não ou exclusivo possuem as propriedades comutativa e associativa. Inicialmente, para a porta ou exclusivo, são apresentados os símbolos na norma IEE, forma tradicional e forma retangular. Em seguida, são apresentadas a tabela e o mapeamento para a função ou exclusivo. Também são apresentadas formas booleanas que executam a operação ou exclusivo utilizando as portas E ou em inversora, obtidas a partir do mapeamento. A demonstração da propriedade de comutatividade é realizada pela observação da tabela da operação. A tabela é simétrica com relação à diagonal principal, o que, por definição, torna a operação comutativa. A demonstração da propriedade associativa é realizada por exaustão. Todas as possibilidades e associatividades são apresentadas e produzem o mesmo resultado para as duas hipóteses, o que comprova a propriedade associativa. Por último, são apresentados dois circuitos que produzem os mesmos resultados, devido ao fato da operação ser comutativa e associativa. Em seguida, para a porta não ou exclusiva, são apresentados os símbolos nas normas IEE, forma tradicional e forma retangular. Em seguida, são apresentadas a tabela e o mapeamento para a função não ou exclusivo. Também são apresentadas formas booleanas que executam a operação não ou exclusivo, utilizando as portas E ou em inversoras, obtidas a partir do mapeamento. A demonstração da propriedade associativa é realizada pela observação da tabela da operação. A tabela é simétrica com relação à diagonal principal, o que, por definição, torna a operação comutativa. A demonstração da propriedade associativa é realizada por exaustão. Todas as possibilidades de associatividade são apresentadas e produzem o mesmo resultado para as duas hipóteses, o que comprova a propriedade associativa. Por último, são apresentados dois circuitos que produzem os mesmos resultados, devido ao fato da operação ser comutativa e associativa.